Nino Vibes Eles só querem o nosso mal A tua família dizem que eu não sou pra ti Mas você é o homem que eu escolhi pra mim Os teus amigos dizem que eu não sou pra ti Mas você é o homem que eu escolhi pra mim Lai a laia Ai meu amore Lai a laia Oh meu senhor Chega de ouvir essas bocas Que só falam e não ajudam Elimina essas baratas no nosso quarto Que só causam muitos problemas Vou mostrar que te amo Desde que não te metem no nosso lado Vou te dar mais carinho Até o momento que vamos casar Tu és a minha vida Eu escolhi você pra amar Vendo com muitos bambulhos Já não quero te deixar A tua família dizem que eu não sou pra ti Mas você é o homem que eu escolhi pra mim Os teus amigos dizem que eu não sou pra ti Mas você é o homem que eu escolhi pra mim Lai a laia Ai meu amore Lai a laia Oh meu senhor Vou mostrar que eu te amo Desde que não te metem no nosso lado Vou te dar mais carinho Até o momento que vamos casar Tu és a minha vida Eu escolhi você pra amar Vendo com muitos bambulhos A tua família dizem que eu não sou pra ti Mas você é o homem que eu escolhi pra mim Os teus amigos dizem que eu não sou pra ti Mas você é o homem que eu escolhi pra mim Lai a laia Ai meu amore Lai a laia Oh meu senhor Amore 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal